E os salves de hoje vão para Yarley Bauer Um salve também para o Bautista Avena Zaccone E por último para o Moleque da Morte Se você quiser receber um salve especial no início do próximo vídeo As regras são bem simples É só você deixar o seu gostei, se inscrever aqui no canal E ativar o sino das notificações E comentar o máximo de vezes possível O hashtag MandaSalveElba Os três que mais comentarem irão receber um salve especial no início do próximo vídeo Boa sorte E aí Fale moleca dia Tudo beleza Aqui é o seu Manoel Mas sejam bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada No vídeo de hoje nós iremos falar sobre o jogo completo e futebol Né rapaziada Quais conteúdos que irão chegar até o jogo completo E eu vou explicar para vocês como é que ele irá funcionar Porque realmente me deve muitas explicações De coisas que eu ainda não trouxe para vocês aqui no canal Mas vou explicar para vocês todos os modos do jogo completo Tudo que terá no jogo final Né rapaziada Lembrando desde o começo do vídeo Clica no gostei aqui abaixo Também se inscreve aqui no canal Para não perder mais nenhum vídeo também Mano ativa o sino E como estão saindo muitos vídeos aqui no canal Você ativando o sino Você será sempre notificado Quando sair um vídeo novo Fechou? Então vamos se perder tempo Bora para o vídeo Bom rapaziada Vocês sabem que por si só É muito difícil de falar Os conteúdos que teremos no jogo completo Por quê? Porque como vocês sabem É claro Não é novidade para ninguém Esse ano Muito diferentemente dos outros Não teremos de fato Recebendo um jogo full Né Um jogo completo E sim A Konami já confirmou Até porque Essa é uma das perguntas Que eu recebo muito Né cara Bom Mano Mas como será de fato O jogo quando ele for fechado Né cara Quando ele for fechado Quando a Konami colocar todos os conteúdos Quando ele for de fato O jogo completo Eu acho que vai ser muito difícil Nós chegarmos a ver O jogo completo algum dia Porque É claro Não sei por quantos anos Na verdade Esse estilo vai durar Porque é claro Depende tudo das vendas E do lucro Que a Konami obtiver Em cima desse jogo novo Mas é claro Pode durar pra sempre Ou pode durar 3 anos E eles podem voltar A lançar no mesmo estilo Que eles lançavam anteriormente Né cara Porque Eu vou falar pra vocês Que é complicado Né cara Eles lançarem apenas um jogo Lançarem a Master League Com os meses após O Master Lato E os modos que vão vir E depois vão lançar mais o que Né cara O que eles vão lançar depois Então vamos esclarecer Pra todas as pessoas Que ainda tem essa dúvida Né cara De como irá funcionar Como eu falei pra vocês Pelo UPS Realmente esse ano E o futebol Ser um jogo contínuo Vai ser muito difícil Se nós chegarmos a ver Um jogo completo Algum dia Né cara Porque a Konami sempre E sempre irão colocando Conteúdos no jogo Então basicamente Eles vão começar Por si só Né claro Que se eles já lançassem E o futebol Com todos os modos disponíveis O que eles iriam ir lançando Depois pra manter o jogo vivo Né cara Até exatamente por isso Que eles vão lançar Um jogo completamente capado Como eu trouxe pra vocês Alguns vídeos atrás E possivelmente nem todo mundo sabe O jogo no seu lançamento Terá apenas um modo Disponível né cara Terá apenas um modo Partida local Com as equipes Juventus Barcelona Bayern de Munique Manchester United O São Paulo Flamengo Corinthians Sendo apenas essas três Equipes brasileiras E também o River Plate Né rapaziada Então apenas nove equipes Estarão jogáveis no jogo Pra vocês fazerem Partida rápida Teremos a nova Indy colocada Que assim como é descrita Pela Konami Também a nova Indy será inserida E teremos a cross Plataforma Sendo disponível Entre os consoles De mesma marca Por exemplo Playstation 5 Com Playstation 4 Xbox Series Com Xbox One E sim Só terá isso No lançamento do jogo Cara Para um equipe que pareça Só terá isso Rapaziada O jogo vai sair Só com isso Por isso sim Que a Konami Está fazendo questão De lançar um jogo Já capado Para ir disponibilizando As coisas É claro que Coisas gratuitas E coisas pagas Chegarão futuramente Então por isso Por isso que eu falo Para vocês Que é difícil Chegarmos a ver Algum dia O puzzle E futebol Completo E é claro Manoel Mas é sério Que vai ter só isso No lançamento do jogo Sim rapaziada Só vai ter isso Quando o jogo sair Como a gente adiantei Para vocês também Quando o jogo sair E teremos Apenas esse modo Disponível Não terá para PC E nem para mobile E apenas para os consoles É claro Vocês poderão baixar isso Gratuitamente Vocês não terão Que pagar nenhum centavo Para ter isso Que eu acabei de descrever Para vocês E após isso Manoel O que irá acontecer É claro que eles confirmaram Que isso chegará em outono E alguns meses após É claro que eles irão Colocando os conteúdos Para ir aos poucos Completando o jogo É claro que eu acho Que esses conteúdos Vão demorar para chegar Até porque vai ser Um jogo contínuo Esse PES vai ser De anos e anos Então não vai ser Apenas um ano Então se fosse apenas um ano Eles poderiam ir lançando Os conteúdos de dois em dois meses Ou de um em um mês Mas sim Como terá mais e mais tempo Eu acho que sim Eles vão colocando Um modo a modo Três meses De três meses Né cara Então por exemplo Três meses depois do lançamento Chega um modo Três meses depois Chega outro modo E assim por diante É claro que teremos Modos pagos E modos gratuitos Eu quero garantir para vocês Que os modos online Principalmente os que contêm Mais microtransações de moedas Esses sim serão gratuitos Agora quanto aos modos offline Que não tem algum recurso Dentro do modo Que possa causar Algum lucro para a Konami Esses sim serão pagos É claro que a Konami Poderia haver um jeito também De causar uma microtransação Dentro da Master League Tá ligado? Para as pessoas Sei lá Tem mais verba Mano Poderiam pensar em algo Bem mais interessante Que pudesse abaixar O valor dessa DLC Até porque Se eles conseguissem vender Essa DLC E dentro desse modo Tivesse um modo Que a Konami consiga vender Algum conteúdo É claro que isso Diminuiria bastante O preço desse modo Né cara Eu acharia bem bacana É claro que depois Desse lançamento Rapaziada Mais para o meio de outono Teremos as ligas online Chegando Sim ligas online Teremos sendo inseridas É claro Não no lançamento Mas alguns meses depois Talvez dois meses depois Teremos isso chegando Que é as ligas online Que foi confirmado pela Konami Que essas ligas online Serão disputadas Com a sua própria equipe Do MyClub Ou desse novo modo Que vai chegar E também teremos O Team Building Mode Que é esse novo MyClub Que estará chegando Né rapaziada Isso tudo chegará Basicamente junto No mesmo pack Que eu também creio Que será gratuito Né galera Então será gratuito Basicamente Esse pack Que irá chegar As ligas online O Team Building Mode Que as ligas online Serão disputadas Com o time Que você formar No Team Building E não com qualquer Equipe selecionável Teremos o Club Selection Também Que é o modo Que nós já tínhamos Até então Né rapaziada A seleção de equipes E tudo mais Irá funcionar Basicamente Dessa forma Né galera É claro Que esse Team Building Ainda assim Está em aberto O nome Né cara Konami ainda não anunciou Qual será o nome Final Desse modo Mas sim O modo é basicamente Para vocês construírem A sua própria equipe Adquirindo os jogadores Parecido com o MyClub Mas não dessa mesma forma Né rapaziada E essas ligas online É sim Onde vocês podem levar Para a sua equipe original Que vocês montarem A competir em uma liga Competitiva global Ou seja Vocês podem enfrentar Qualquer adversário do mundo Nessas ligas online Eu achei bem interessante Né cara E é claro Que aí sim Quando vir essa atualização Vocês terão sim A opção de jogar Tanto vamos supor Você joga na plataforma De PC Você poderá jogar Com quem joga no Xbox Ou no PC Por exemplo Né cara Então o Selection Irá expandir ainda mais Esse cross-plataforma Após essa primeira atualização Né rapaziada Além disso também Teremos o sistema Match Pass Que eles sim Vocês poderão ganhar Itens jogadores jogando O eFootball Que é o chamado Passe de temporada O conteúdo parecido Com o que temos No Fortnite por exemplo Onde vocês vão jogando O jogo E vão ganhando recompensas Então sim Isso também acontecerá No eFootball Vocês vão jogando a partida Vão jogando partida Pós partida Tanto online Quanto offline até Mas é claro Que online terá muito Mas muito mais impacto E vocês vão ganhando recompensas Como jogadores Moedas E assim por diante Talvez até vocês Podam ganhar escudos E tal Talvez como funciona também O Ultimate Team Né rapaziada Mas isso é claro Mais detalhes Não temos tanto assim Para dar para vocês É claro Que aí um pouco Tempo depois Teremos No inverno E tal Os outros conteúdos Chegando né galera Como suporte Para controlador móvel Que aí sim Teremos esse recurso Disponível para o mobile Que aí sim Também O jogo deve chegar Para o mobile Já que antes disso Só teremos As plataformas presentes Então Lá só lá para o inverno Tá ligado Teremos jogos Devendo sim Ser lançado para o mobile Então vai demorar Um pouco ainda né Rapaziada Para o jogo Sair para o mobile Oficialmente e tal Também teremos o lançamento De torneios esportivos Profissionais e amadores Né cara Nessa mesma época Então eu estou muito ansioso Para ver como é que vai funcionar Se todo mundo terá a opção De jogar e tal Agora após isso Manoel A princípio Esse foi o mapa Divulgado oficialmente Pela Konami Agora após isso Serão seus conteúdos pagos Né rapaziada Serão seus conteúdos pagos Gratuitamente só deve chegar A tudo isso que a Konami divulgou Agora os conteúdos pagos São quanto? Ao modo editar Que também será colocado No começo No início do ano que vem Né rapaziada Junto a Master League Também que foi confirmada Pela Konami Também ser um modo pago Também teremos Talvez Talvez Não é certeza Chegando o Master Lato Talvez também Para colocar as equipes Licenciadas das ligas Para completar ainda mais O seu game Você também terá que pagar Para fazer isso Então é claro Que tudo Todas essas outras coisas Devem ser pagas Fora também os torneios online Eu diria para vocês Que todos esses modos Que são gratuitos Que você já vem no PES 2021 Que não causam um lucro Para a Konami Por exemplo Que não tem micro transações Dentro do modo Esses sim já devem ser pagos Né rapaziada Agora conta esses Que eu descrevi para vocês É o modo parecido com o MyClub Que irá substituir o MyClub Os ligas online Essas competições Que também teremos Chegando no inverno Tudo isso sim Deve ser gratuito Né rapaziada Então basicamente Esse será o jogo Completo Boa manhã Mas após isso Realmente eu não sei Falar para vocês Após a Konami Colocar a Master League Colocar o Master Lato Colocar tudo que tem Para colocar O que eles vão colocando Só lá para 2023 Tá ligado Porque esse mapa Vamos dizer que O que eu acabei de descrever Para vocês Com todos esses modos Modo de editar Modo Master League O Master Lato Ele deve se estender Até o final De 2022 Agora após isso Realmente tem que ver O que a Konami Vai querer fazer Né rapaziada Porque depois que já Colocar todos esses modos Presentes no jogo O que mais que eles vão vender Talvez eles vão vender No Packs Para colocar novidades No Master Lato Para colocar novidades Na Master League Isso realmente É o que nós teremos Que esperar Para ver Mas basicamente Eu já consegui garantir Para vocês Tudo que vai chegar Até o final Do ano que vem Tá ligado Então basicamente Esse sim Será todo o conteúdo Do eFootball É claro que eles vão Lançar na atualização De 3 em 3 meses Não só com essas coisas Mas também com faces Com chuteiras E a essa sim Devem ser gratuitas Bom rapaziada Eu fico por aqui Espero que vocês tenham Curtido esse vídeo Lembrando Poder deixar aquele seu like Também se inscrever Aqui no canal Para não perder Mais nenhuma informação Amanhã nós voltaremos Com mais um vídeo Para falarmos A propósito Do Tuto e Football Tenho certeza Que você vai curtir Pra caramba Eu fico por aqui Rapaziada Até a próxima E falou Tchau 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 E aí